Oi, oi meus cachinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. O vídeo de hoje é uma receitinha caseira porque eu amo receitinhas caseiras. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um spray de revitalização caseiro. Bom gente, eu amo receitinhas caseiras principalmente porque elas são baratas e geralmente dá pra fazer com coisas que a gente tem no nosso armário, na nossa geladeira e muitas vezes elas dão um resultado melhor do que você comprar um produto já pronto na farmácia, na perfumaria. Como alguns de vocês sabem, eu estou há pouco tempo com meu cabelo natural, eu passei 2018 quase todo de extensões, então eu estou meio que reaprendendo a cuidar do meu cabelo. Mas uma coisa muito errada que eu fazia na época que eu era loira era lavar o meu cabelo quase todos os dias. Eu sabia que isso era errado, mas eu tinha preguicinha de fazer revitalização. Na verdade, na verdade, eu nunca havia nem tentado fazer uma revitalização. Eu achava mais prático enfiar a cabeça debaixo do chuveiro mesmo, tacar shampoo, lavar tudo de novo. Mas quando você lava o seu cabelo em excesso, você retira propriedades importantes dele. Por exemplo, você lavou o seu cabelo hoje, aí você fez uma hidratação. Aí você vai lá e já lava o seu cabelo no dia seguinte. A hidratação que você fez no dia anterior já foi toda embora ali no shampoo. Então, gente, lavar o cabelo em excesso não é muito saudável. E toda vez que a gente lava o nosso cabelo também, a gente retira a oleosidade natural dele, que diferente do que muita gente acha, a oleosidade natural faz bem pro nosso cabelo. É legal ter oleosidade natural. E no cabelo cachado, então, essa oleosidade natural tem mais dificuldade de chegar nas pontas. Por quê? O nosso cabelo, ele dá voltas. Ele não é um negócio que desce reto, igual cabelo liso. Então, a oleosidade que se forma aqui tem muita dificuldade de chegar nas pontas. E isso fica ainda pior se você lava o seu cabelo todos os dias ou quase todos os dias. E se você tiver problema de ressecamento, isso contribui pra que seu cabelo fique ainda mais ressecado. É claro, gente, que tudo isso aqui que eu tô falando é muito relativo. Varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que produz muita oleosidade no couro cabeludo e aí tem que lavar o cabelo sempre mesmo. Tem gente que produz menos oleosidade. Tem gente que tem o cabelo mais ressecado. Tem gente que tem o cabelo menos ressecado. Então, isso varia. Quem tem que saber de quanto em quanto tempo deve ser lavado o seu cabelo é você. Eu não posso chegar aqui e falar pra vocês. Olha, gente, o correto é lavar o cabelo tantas vezes por semana. Porque isso varia de pessoa pra pessoa. Mas, como dessa vez a vida me deu uma segunda chance, me dando outro cabelo saudável. Eu prometi que dessa vez eu vou fazer o possível pra cuidar dele melhor. E uma dessas coisas que eu preciso fazer é lavar ele menos. Aliás, eu comecei o vídeo e nem expliquei o que é uma revitalização. Então, revitalização, pra quem não sabe, é pra revitalizar o seu cabelo. Também é pra aqueles dias que seus cachos não amanheceram muito legais, mas você não tá afim de lavar o seu cabelo. Ou simplesmente acorda atrasada e não vai ter tempo de lavar. E ela também permite que você lave o seu cabelo menos. É o meu caso. É o que eu tô buscando. Como eu tô reaprendendo a cuidar do meu cabelo, eu testei várias revitalizações nos últimos dias. Testei tutoriais que assisti. Testei esses sprayzinhos que a gente já compra pronto na farmácia, na perfumaria. Uma coisa que eu reparei nessas minhas pesquisas, testando outros tutoriais do YouTube, é que todos os tutoriais que eu tentei imitar, gente, era um negócio muito complicado. Era praticamente finalizar o cabelo tudo de novo. E isso não é muito legal pra quando a gente tá sem tempo, quando a gente quer tornar, cuidar do nosso cabelo um negócio mais fácil. Eu escolhi trazer essa revitalização pra vocês, justamente porque ela é o contrário de tudo isso. Eu encontrei essa receitinha no Pinterest e testei. E ainda bem que testei, porque foi muito rápido, o resultado é muito bom. Então é por isso que eu resolvi compartilhar ela aqui com vocês. No vídeo de hoje eu não vou fazer igualzinho a receita original que eu encontrei no Pinterest. Eu cheguei a testar igualzinho a receita original, mas depois eu adaptei ela pra alguma coisa que eu gosto mais. E o resultado em mim ficou mais bacana. Durante o vídeo eu vou contando pra vocês a receita original, e aí você escolhe qual você quer testar, qual você prefere. Bom, então chega de papo e bora logo ver como se faz essa revitalização caseira. Pra fazer sua revitalização, você vai precisar de um borrifador, vai precisar de um creme de pentear da sua preferência, vai precisar de um óleo vegetal. Eu escolhi o azeite de oliva extra virgem. Se você for usar azeite de oliva, precisa ser o extra virgem. E vai precisar também de soro fisiológico. Bom, então pra começar, no seu borrifador, você acrescenta dois dedinhos de água. A receita original leva quatro dedinhos de água, mas eu achei que tinha ficado muito aguado com quatro dedinhos. Então é por isso que eu coloquei dois dedinhos só, e eu achei melhor o resultado no meu cabelo. A receita original também fala pra usar água filtrada, mas como aqui a gente não tem essa frescura, a gente pega a água da torneira mesmo. Depois da receita original, manda acrescentar dois dedos de soro fisiológico. Isso eu segui a receita original, já que eu já tinha diminuído a quantidade de água. O soro fisiológico na receita serve pra devolver a hidratação que o nosso cabelo perde ao longo dos dias, entre uma lavagem e outra. A receita original pede pra colocar uma colher do seu creme de pentear de sua preferência. Eu coloquei duas colheres, porque como eu falei pra vocês, eu achei a receita original um pouquinho aguada demais. E por fim, a receita original pede pra acrescentar uma colher de óleo vegetal. Isso eu segui a receita, porque eu também não quero que minha revitalização fique oleosa demais. O óleo vegetal na nossa revitalização serve pra nutrir o nosso cabelo, e impedir que a hidratação saia tão facilmente, além de devolver o brilho que o nosso cabelo também vai perdendo ao longo dos dias. Depois é só chacoalhar tudo que tem dentro, e tá pronto o nosso spray de revitalização. Agora chegou a hora de aplicar no cabelo. Eu comecei pela raiz, porque era a parte que tava mais esticada, de dormir com a xuxinha, e aí fui separando a raiz com os dedos mesmo, dando uma esticada. Depois passei pras pontas, amassando bem as pontas, pra ajudar a formar os cachinhos novamente. Fiz isso no cabelo todo, deixei até um pouquinho o cabelo encharcado, mas aí você amassa bem pra ter seus cachos de volta. Depois de aplicar no cabelo inteiro, e amassar o cabelo inteiro bastante, eu sequei com secador, você pode deixar secar naturalmente, se você preferir. Eu preferi secar com secador, porque eu tava com um pouquinho de pressa, querendo terminar logo o vídeo. Bom gente, e esse foi o resultado da nossa revitalização caseira. Essa revitalização é pra quem tem pressa, é pra quem quer revitalizar o seu cabelo logo. Pra fazer a misturinha do spray, pra aplicar no cabelo, e pra amassar, Gente, você demora menos de 5 minutos pra fazer isso. É bem diferente do que eu encontrei na internet, bem diferente dos tutoriais que eu encontrei na internet. É claro que com essa revitalização express, você não vai ter os seus cachos totalmente definidinhos, assim como quando você acaba de lavar e finalizar o seu cabelo. Mas eu gostei bastante dela, justamente porque ela é totalmente diferente dos tutoriais que eu encontrei, que as meninas ficam lá, mó tempão, finalizando o cabelo praticamente tudo de novo. Sem falar que ela é barata. Pra fazer o meu sprayzinho de revitalização, eu não gastei nada, porque todos os ingredientes eu já tinha em casa, já tinha no meu armário, já tinha na minha geladeira. E se você for comprar um spray já pronto na farmácia, na perfumaria, você não vai gastar menos do que 14 reais, e os preços vão até o infinito e além. Eu gostei dela também, porque apesar de eu ter ficado com um pouquinho de frizz, ela me deu volume, gente. Eu adoro o volume. E eu sinto também que meu cabelo recuperou a maciez, recuperou a hidratação. Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa revitalização caseira. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa super dica. Se vocês gostaram, não esqueçam de comentar pra mim trazer mais vídeos assim de receitinhas caseiras pro canal. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, de se inscrever no canal, que é muito, muito, muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!